Países da NATO e aliados discutem em Ramstein o fornecimento de tanques modernos à Ucrânia. Ucrânia investiga a queda de helicóptero que fez 14 mortos. Serviço de Segurança da Ucrânia aponta três possíveis causas para o Ocidente. A greve geral uniu os principais sindicatos do país e milhões de franceses que protestaram contra a reforma do sistema de pensões. Emmanuel Macron e Pedro Sánchez reunidos na Cataluña a assinar o Tratado de Amizade e Cooperação entre a França e a Espanha. Esta sexta-feira a Ucrânia respira esperança. Os membros da NATO e líderes de outros países que apoiam o país irão reunir-se em Ramstein, na Alemanha. Em cima da mesa deverão estar vários temas, entre eles o aumento do apoio militar a Kiev, que inclui o fornecimento de tanques modernos de combate ocidentais. Vamos continuar a doar, continuar a treinar e a estar ao lado da Ucrânia. A Suécia, por exemplo, acaba de aprovar um novo pacote de ajuda, que inclui o sistema de artilharia pesada Archer. Neste momento, a tarefa-chave do nosso Estado e dos nossos parceiros é reforçar todos os dias o sentimento de que o Estado terrorista fracasse na Ucrânia. O risco elevado de um acidente nuclear na Ucrânia continua a ser uma constante. Foi por esse motivo que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica se deslocou a Kiev esta semana, para providenciar apoio para tentar minimizar esse risco. Na rede social Telegram, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev publicou uma mensagem ameaçadora e disse que a perda de um poder nuclear numa guerra convencional pode provocar uma guerra nuclear. A Rússia continua, entretanto, a estreitar laços com a Biela-Rússia, um dos seus principais aliados durante a guerra. Na Ucrânia, a queda de um helicóptero esta quarta-feira em Brovary, a leste da capital, deixou pelo menos 14 mortos. Há ainda registro de 25 feridos, entre eles, 11 crianças. O Serviço de Segurança da Ucrânia aponta três hipóteses que poderão estar na origem do acidente. Mau funcionamento técnico, violação das regras de voo ou sabotagem. O Serviço de Segurança Ucraniano iniciou uma investigação criminal sobre este terrível acontecimento. Tem instruções ao chefe do Serviço de Segurança, em cooperação com todos os outros organismos autorizados, para esclarecer todas as circunstâncias do desastre. Tomámos as decisões necessárias à gestão do Ministério do Interiores. Perdemos bons profissionais, patriotas e líderes de confiança. A queda do helicóptero aconteceu perto de uma creche de um edifício residencial. Uma das testemunhas conta aquilo que se lembra sobre a tragédia. O acidente vitimou cinco funcionários do Ministério do Interior, incluindo o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado dos Assuntos Internos. A Agência Internacional de Energia Atómica estabeleceu, pela primeira vez, uma missão permanente na central nuclear de Chernobyl. A decisão faz parte de uma iniciativa de organização que tem como objetivo o destacamento contínuo de peritos em todas as centrais nucleares da Ucrânia. Em Zaporizhia, esta agência da ONU está já presente desde setembro. Esta é a minha sexta visita à Ucrânia desde o início da guerra, o que por si só atesta o empenho da Agência Internacional de Energia Atómica e o meu próprio empenho pessoal em ajudar a garantir a segurança. A segurança de toda a infraestrutura nuclear na Ucrânia. O desastre de Chernobyl de 1986 é lembrado como um dos piores acidentes nucleares da história. No início da guerra, a central foi ocupada de forma temporária pela Rússia. De modo a evitar acidentes semelhantes, está a ser discutido o estabelecimento de uma zona de proteção em torno da central nuclear de Zaporizhia. O chefe da diplomacia norte-americana encontrou-se com o homólogo turco em Washington. António Blinken e Mevlut Shavusholo falaram sobre os aviões F-16, que Ankara espera que o Washington lhes venda. O bloqueio por parte da Turquia à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO foi outro dos temas em cima da mesa. O representante turco disse aos jornalistas que o facto da Turquia abandonar as objeções à adesão destes dois países à Aliança Atlântica não deve ser uma pré-condição para a venda dos aviões de guerra. Os dois países apresentaram a candidatura no ano passado na sequência do início da guerra na Europa, mas precisam de ter a aprovação dos 30 Estados-membros da organização. Nos últimos meses, os Estados Unidos elogiaram a Turquia pelo papel de mediação durante o conflito. Apesar disso, mostram-se preocupados com a proximidade em trancar em Moscou. Até ao início da noite desta quinta-feira, um pouco por todo o país, as ruas de França foram palco do descontentamento face à anunciada alteração no sistema de pensões, que aumenta a idade de reforma de 62 para 64 anos. O protesto uniu pela primeira vez em 12 anos os oito principais sindicatos franceses. Segundo as autoridades, participaram mais de um milhão de pessoas. Os sindicatos falam em mais de dois milhões de manifestantes. Para o líder da Confederação-Geral do Trabalho, a mobilização reflete a oposição em peso, o facto de cerca de 80% da população estar contra, especialmente os mais jovens. Reflete a oposição dos cidadãos do país a esta reforma. Para a delegada do Sindicato Solidair, é preciso voltar a colocar os assuntos em cima da mesa e isso significa uma distribuição diferente da riqueza. Mas o presidente não quer falar e esse é o principal problema. Os ecos da maior greve-geral do segundo mandato de Emmanuel Macron chegaram a Barcelona, onde o presidente participou numa cimeira franco-espanhola. Sobre a reforma no sistema de pensões, disse que foi apresentada de uma forma democrática, foi validada e é justa e irresponsável. Macron lembra que esta reforma estava no programa com o qual foi eleito presidente em 2017 e reeleito em 2022. Os sindicatos falam em justiça e dizem que há outras formas de financiar as pensões. Entretanto, pediram a participação dos franceses numa nova greve-geral no próximo dia 31 de janeiro. O presidente francês Emmanuel Macron e o chefe do governo espanhol Pedro Sanchez, juntos em Barcelona, numa cimeira histórica e altamente simbólica, de onde sai o tratado de amizade e cooperação que outros líderes dos dois países procuraram sem sucesso. O texto prevê o reforço da relação bilateral nas questões da migração, defesa, energia, juventude e comunicações. A Espanha só tinha assinado um acordo desta natureza com Portugal e a França com a Alemanha e a Itália. Tanto Macron como Sanchez procuram o horizonte mais vasto, com posições mais fortes dentro da União Europeia. Macron tenta perfilar-se como sucessor político de Angela Merkel, enquanto Sanchez quer que a Espanha tenha um papel mais influente em Bruxelas após a saída do Reino Unido. Mas ambos enfrentam desafios internos consideráveis. Macron debate-se com o descontentamento nas ruas e uma greve-geral. Sanchez fez face a mais um protesto dos separatistas catalães. O ator norte-americano Alec Baldwin será acusado de homicídio involuntário pela morte de Alina Hutchins durante as gravações do filme Rust. O ator disparou uma bala real com a arma dos adereços do filme e sempre disse desconhecer que a bala estava dentro da arma. A armeira do filme, Anna Gutierrez Reed, também será acusada de homicídio involuntário. Se forem considerados culpados, ambos arriscam 18 meses de prisão e 5 mil dólares de multa.